As Rodas do Ônibus Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os neném no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os neném no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desistiu Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram